Quatro mentiras, uma verdade, revelação da parte sim. Um cometa matou todos os dinossauros. Na verdade foi um asteroide. Cometa é de gelo e tem cauda. A muralha da China é visível da lua sem usar nenhum telescópio. Mas nunca, nem que a vaca tussa, a terra sendo olhada da lua sem um telescópio é uma bolinha minúscula. A muralha da China não dá pra ver nem praticamente em órbita. Que dirá lá da lua? O vácuo puxa as coisas. O vácuo não puxa nada. Ele é só um espaço vazio que as coisas tendem a ocupar. Se o ar tem pressão, ele vai lá e entra naquele espaço vazio. A galinha é um parente mais próximo do tiranossauro rex do que o crocodilo. Verdade. Se a gente for subindo e for ver os ancestrais das galinhas, a gente vai chegar até os dinossauros. Se você apontar as estrelas, nasce uma verruga na ponta do dedo. Se isso fosse verdade, minha mão seria uma verrugona gigante. Acho que tem umas medidas bem bacanas aí, hein? A gente tá com vontade de fazer vídeos mais completos. Se você quiser alguma dessas mais bem explicada, coloca nos comentários. Fechou?